Estabado Carnavalento, fama gravado por Eduardo Sasseg e o Coro, para casa Héctor de Janeiro. Sobe a casa do especial do mestre do chão da nação. E o povo anda caçando, pagando em voto pra tudo. E o povo anda caçando, pagando em voto pra tudo. E o povo anda caçando, pagando em voto pra tudo. E o povo anda caçando, pagando em voto pra tudo. Não a perda e tanto dobro, é povo sem a dó. Não a perda e tanto dobro, é povo sem a dó. Pagam pobres funcionários, os negócios do bambaio. 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 A CIDADE NO BRASIL O seu acordeio, o sacador, o meu beijo Não paga nada ao seu O cador e o de janeiro, senhor Não paga nada ao seu O cador e o de janeiro, senhor Vem perdido, é uma dina É o negócio da cina Seu milagro assombra Não há que te adorar Não há que te adorar Como se amasse a liberar Só se amasse a liberar Seu milagro assombra Não há que te adorar O seu milagro assombra Não há que te adorar Fiquei ao cador e o de janeiro Eu te adoro